Ele é o queiro sobre Cristina Ferreira, é exemplo para ninguém. Cristina Ferreira foi acusada de incoerência após indignação com a polémica crónica de Alexandre Pais. O colunista do Correio da Manhã referiu que Cristina Ferreira de Mangascavas exibiu os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. A apresentadora e diretora da TVI ameaçou processar Alexandre Pais, isto é inqualificável e merece. Para mim, atenção judicial. O que ali está escrito é contra todas as regras do jornalismo e da empatia. No entanto, Cristina Ferreira está a ser tramada por algo do passado. É que, em 2017, ela fez um artigo no seu blog sobre os looks de várias celebridades no Met Gala e foi implacável com Kim Kardashian. Mais valia não ter ido. Será que Kim tem essa noção? Não, mesmo depois de se ter dado a fotografar com o traseiro cheio de celulite. Escreveu. Na altura, Cristina Ferreira foi muito criticada. E aí E aí